Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria, família da misericórdia, nos reunirmos mais uma vez em torno do Diário de Santa Faustina para aprendermos sobre o amor misericordioso de Jesus e do Pai por cada um de nós. Então é nesse amor misericordioso que nós estamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós leremos o parágrafo 91, 156 e 346 do Diário de Santa Faustina e vamos então mergulhar na misericórdia infinita desse diário. Falamos hoje sobre a espiritualidade eucarística de Santa Faustina. Helena Kowalska era o seu nome de batismo, mas na congregação ela recebeu o nome de Irmã Maria Faustina, ao qual acrescentou do Santíssimo Sacramento, tendo em vista seu grande amor a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Ela ofereceu-se a Deus pelos pecadores, sobretudo aqueles que tinham perdido a esperança na divina misericórdia. Amor, o respeito e a confiança de Santa Faustina em Jesus tem muito a nos ensinar sobre a misericórdia de Deus. Vamos refletir então um pouco sobre a espiritualidade eucarística dessa mulher de Deus e aprender com ela a amar Jesus eucarístico. E à medida que nos aprofundamos na espiritualidade de Santa Faustina Kowalska, vemos que ela nutriu uma fervorosa devoção à Virgem Maria, ela amou intensamente a igreja e devotou sua total confiança na Eucaristia. A evidência desse fato é o grande número de vezes que esse tema aparece em seu diário. Nove vezes encontra-se a palavra Eucaristia, duas vezes Sagrada Comunhão e 159 vezes a Santa Comunhão. Evidentemente que isso mostra o amor de Faustina, de Santa Faustina a Jesus eucarístico. E não se pode explorar, é lógico, aqui nesse momento, a riqueza da espiritualidade de Santa Faustina na sua totalidade. Mas vamos ver alguns aspectos. Primeiro, na Eucaristia Santa Faustina encontra a sua força. Veremos isso no parágrafo 91. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta do dia todo e na Santa Comunhão. E a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei. E assim acontece. Tenho medo do dia em que não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Que amor apaixonado Faustina tem por Jesus Eucarístico. E ela se prepara todo santo dia para as lutas do dia a dia. Nós nos preparamos para as lutas do nosso dia a dia. Faustina sabe que com a Santa Comunhão ela está segura, forte, ela encontra energia, coragem, vigor para lutar o dia todo com todas as contrariedades, com todas as dificuldades que ela vai encontrar no dia. Então ela tem a certeza de que a presença de Cristo garantirá a ela a vitória. É a certeza da vitória, a presença de Jesus em nós. É fonte de vigor e de energia. Ela disse que a coragem não é dela, mas da Eucaristia. Segundo, na Eucaristia, Faustina faz a experiência pessoal da misericórdia de Deus. Ela diz isso no parágrafo 146. Ela diz, em determinado momento eu desejava muito receber a Santa Comunhão, mas porque tinha certa dúvida não fui comungar. Sofri terrivelmente por essa razão. Quando fui trabalhar, cheia de amargura no coração, de repente Jesus colocou-se ao meu lado e disse, Minha filha, não faltes a comunhão a não ser quando tiveres a certeza de que pecastes gravemente. Afora isso, não permita que nenhuma dúvida impeça a tua união comigo no meu mistério de amor. As tuas pequenas faltas desaparecerão no meu amor como uma palha jogada num grande braseiro. Saibas que muito me entristeces quando me abandonas na Santa Comunhão. Olha o que Jesus diz a Santa Faustina. Jesus fala pra Santa Faustina, mas fala também a nós, que sempre que pudermos devemos receber, nos fortalecer com a Santa Comunhão. E só o pecado mortal deve nos impedir de comungar. E se nós tivermos alguma dúvida, nós precisamos pedir ao nosso diretor espiritual que nos ajude, que nos oriente e depois disso buscar a Santa Comunhão. Tendo a certeza que os nossos pecados veniais, as nossas pequenas culpas, Jesus consumirá com o seu grande amor misericordioso. Que nada nos impeça de receber Jesus na Santa Comunhão. Terceiro, vamos analisar pela terceira via. Na Eucaristina, Faustina faz a experiência da proximidade de Deus. Ela diz no parágrafo 346, Durante a Santa Comunhão, a alegria inundou minha alma. Sentia que estou estreitamente unida com a divindade. Sua onipotência envolve todo o meu ser. Ao longo do dia, sentia a proximidade de Deus de uma maneira especial. E embora as obrigações durante todo o tempo não me permitissem em um momento sequer ir à capela, não houve momento em que eu não estivesse unida com Deus. Olha, a presença de Jesus inunda a nossa alma de alegria. Nós vimos no parágrafo anterior, quando Santa Faustina disse que ela não foi comungar por uma dúvida, ela disse que passou o dia com o coração cheio de amargura. Mas aqui ela está dizendo que ela tinha o seu coração na sua alma, uma perfeita alegria. Quem quiser se sentir feliz, ser feliz, prepare-se por uma confissão e receba Jesus na Santa Comunhão. Se não pudermos ir à capela, podemos adorá-lo onde estivermos, permanecer com Jesus. Onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, um minuto, dois minutos, recolha-se interiormente, coloque-se na presença de Jesus e o adore. E diga a ele que você o ama, que nós digamos, que nós o amamos. Deixe-me deixar que a presença de Jesus envolva todo o nosso ser. Faustina diz que não houve um momento em que ela não estava unida com Deus. Ela diz, eu o sentia. Através do diário, hoje o Senhor nos recorda da necessidade que temos de recebê-lo na Sagrada Comunhão, para podermos participar da vida eterna. Para vencer as tentações, para que a graça do batismo se desenvolva em nós. Nós temos que ter Jesus dentro de nós, junto de nós. Quem comunga em estado de graça, além de participar dos frutos da Santa Missa, obtém bem bens próprios e específicos da comunhão eucarística. Recebe espiritual e realmente o próprio Cristo, fonte de toda a graça. A Eucaristia é, por isso, o maior sacramento, centro, cume de todos os demais sacramentos. A presença real de Cristo dá a este sacramento uma eficácia sobrenaturalmente infinita. Temos de agradecer ao Senhor toda a ajuda que Ele nos oferece ao longo da nossa vida. Mas agradecermos especialmente pela Santa Comunhão. Ela é a força da nossa comunhão, da nossa caminhada. Ela é vigor espiritual para a nossa caminhada terrena, em busca da nossa morada no céu. E esse agradecimento, ele deve ser manifestado se nos prepararmos bem para fazermos uma Santa Comunhão. Devemos comungar com a plena consciência de que cada comunhão nos dá a energia necessária para percorrermos com vigor o caminho da nossa santidade. Vamos pedir isso a Jesus através dessa oração. Ó Senhor Jesus, ó Deus do meu coração, ó pão descido do céu para alimento da minha alma, tenho o maior e o mais sincero desejo de vos receber, de viver convosco. Ó vinde Jesus a minha alma, vinde, desceia o meu pobre coração e tomai conta dele. Enchei-o com a vossa graça e que daqui para o futuro não viva senão para vós. Senhor, amai-me e por mim, por amor a mim, vieste ao mundo e morreste numa cruz. Pois bem, ó bom Jesus, concedei-me a graça de também vos amar, de vos amar para sempre e sinceramente. Jesus, eu confio em vós. Amém. E finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do Santo Terço, vamos mergulhar no coração de Jesus as nossas intenções, os pedidos que nós trazemos no nosso coração. Apresente a Jesus as suas intenções, o seu impossível. E você que acompanha esse canal Parábolas de Fé, deixe aí nos comentários os pedidos, as suas intenções e nós rezaremos por cada um deles. Peço também que dê um joia, comente, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que são próximas de cada um de nós e a exemplo de Santa Faustina, vamos ser divulgadores da Divina Misericórdia. Agora rezemos o Terço da Misericórdia e ofereçamos esse Terço pelo Papa Francisco, pela paz do mundo, pelos doentes do corpo e da alma, aqueles que ainda não conhecem a Divina Misericórdia, pela união e santificação das famílias, pelas almas do purgatório, os aflitos e agonizantes desse dia, pela conversão dos pecadores e pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. E ao terminarmos de recitar esse Terço, Digamos com toda alegria, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Amém.